Olá, bem-vindos ao canal e hoje eu vou te contar aí o que rolou ontem na roça. Foi tenso, rolou xingamento, baixaria, mas antes eu vou te pedir pra tu deixar teu like e pra tu se inscrever no canal, pra sempre tá recebendo as novidades fresquinhas. Então vamos aí a notícia. Pelé escolheu o poder amarelo e deu o poder vermelho pra Kermine. Alexi voltou no Vini, que foi direto pro banquinho. Já tava na cara que Alexi, o fazendeiro, ia voltar em Vini. Vini disse que Alexi insiste em marcar ele, que soltou um palavrão ao vivo. Disse que ele tem cara de C.U. Alexi disse que Vini é preconceituoso. Tiago disse que Alexi foi um péssimo fazendeiro e que ele só sabe dormir na casa. Kerline escolheu Deolane, que tava na baia, mas isso não a livrou de ganhar mais votos, já que Babirro e Vinçam do seu grupo. Tomás votou em Bia. Deolane não aguenta levar votos, já começa a ofender, porque Tomás votou em Bia. André votou em Chai. Kerline votou em Bia, que foi sessão de baixaria. A Bia deu um show de baixaria. Mas gente, uma notícia triste. O poder do Pelé foi anulado, porque ele abriu de novo o poder e não podia ficar lendo. Ele não mostrou, mas ele ficou abrindo. Moranguinho votou em Chai. Chai votou em Bia, que começou a provocar. Deolane tomou as dores e começou a maior discussão. Gente, Deolane não parava de falar. Tiago votou em Chai e começou a ameaçar. Ruivinha votou em Bia. E a Bia não aguenta voto, já começa a ameaçar. Vini vota em Chai. Babi vota em Bia. Disse que ela tem falta de educação. Disse que nem precisava falar, que está na cara que ela tem uma falta de vocabulário. Bia disse que a culpa é da mãe e do pai, por isso que ela é mal educada. Nossa, Babi achou um absurdo. Disse que conhece muita gente que não teve pai e mãe perto. Não foram criadas pelo pai e pela mãe. E não são mal educadas. Pronto, Bia começou a falar que ela foi abusada. Como se isso fosse uma desculpa para ela ser do jeito que ela é. Pétala vota em Chai. Acusa que ele fica olhando para as mulheres na casa. E chama ele de escroto. Irã votou em Bia. Gente, Bia fala que estamos em pleno século XXII. E causou um espanto. Como assim, gente? Logo aí foi corrigida pelo grupo. Deolane votou em Chai. E chamou ele de psicopata. Pelé votou na Bia. Débora votou na Bia. Bia votou em Chai. Lucas votou em Chai. Tati votou em Bia. E ela não aceita os votos, gente. A Adriane pede para ela sentar no banco. Porque, no caso, ela teria que sentar logo no banco, né? E aí, ela... A Adriane falou. Não, você pode falar depois que você sentar. Então, ficou assim. Ela sentou no banquinho da roça com nove votos. Uma mais que Chai. A Bia puxou, então, da baia, Babi. Babi vai e salva o André. Bom, não resta um. Kerline salvou Tomás e Tati foi para o banco. Tati tirou a chance de ser fazendeiro, Vini. E ele foi direto para a roça. Então, a roça está formada, gente. Com Vini, Bia, Babi e Tati. Vamos aguardar aí o que pode acontecer. Bom, eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos.